O show do MD Chef Deu pra gente assistir o seu show todo Mas eu acho que era isso que atrapalhava Mas era isso que atrapalhava Eu acho que eu tinha tanto medo da minha voz Que quando eu falava saia esquisito A minha própria insegurança me atrapalhava E a forma como você fala é irada também E tu teve que dar uma salvada lá aquele dia Gente, aquilo lá Foi topíssimo aquilo Foi topíssimo Topíssimo aquilo Porque foi assim A gente tava fazendo show Tranquilamente, normal, dando tudo certo até então E aí a gente passou Pra parte que eu toco brega E eu comecei a tocar aquela música Se prepara aqui hoje, a noite E aí o som Simplesmente Antes do refrão um pouco, faltando um pouquinho pro refrão O som me parou do nada E aí tipo E apagou a mesa toda como? Apagou a mesa toda Tipo, não, na verdade eu não sei exatamente Porque eu não tava do lado nessa hora Eu fui lá pra animar a galera E aí o bagulho parou Só que aí tipo assim O Bruno tentando resolver rapidamente ali e tal E o som parou Só que eu Eu já passei tanta coisa com o microfone Que agora eu não apavoro mais Quando o microfone para, não tem? Tipo, antes eu ficava só Porra, o mundo vai acabar Ai, o microfone parou Porque quando para o som da festa Todo mundo olha pra você Ninguém quer saber se foi lá do som do não sei o que Aí fica todo mundo olhando pra você e tal No começo eu apavorava muito Só que agora eu não tô nem aí mais Porque eu já até me acostumei com problemas técnicos Eu já até sei lidar E aí eu lembro que eu escutei lá do fundo Uma turminha assim É, se prepara Eu vi cantando, não tem? Aí eu pensei É isso mesmo Aí eu peguei o microfone E se prepare E aí todo mundo começou a cantar E eu achei muito bacana, velho O público de lá foi muito receptivo, sabe? Apoiou muito Eu achei isso muito foda, cara E porra, é porque você não pôde ficar lá até o final Não Mas a galera, mano Curtiu tudo ali Cantava lá Que ela depois tocou também A galera cantava todas as músicas, mano Eu achei foda o público ali Foda A gente tirou até uma foto A foto ficou muito bonita Ah, eles arrasaram Topíssimos Topíssimos Diretamente de Mano a Sul Topíssimos 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 Mas aquela galera lá tava massa, né?